Oi gente, aqui é a Jaine e hoje eu vou gravar uma tag, eu pesquisei aqui, porque assim, eu falei Ah, não sei o que eu vou gravar, estou sem o que gravar, aí eu falei, vou gravar uma tag, então Bom que assim vocês me conhecem melhor, um pouquinho mais, e essa tag eu não sei o nome, como sempre Deve ser reconhecendo melhor, alguma coisa do tipo, e são 20 perguntas, e eu não li todas as perguntas Então seja o que Deus quiser, eu estou aqui com as perguntas e eu vou começar a gravar, então Pegue a sua xícara e venha tomar um café comigo Bom, primeira, nome completo, é Jaine Pereira de Carvalho Onde você mora? Na minha casa Estado civil, solteira, tem filho, não a menos que minha câmera conte como filho Sua comida favorita? Comida japonesa Comida que você não gosta? Não tenho comida que eu não gosto, porque eu gosto de comer, gosto de comer tudo, cara, não tem Não sei, não sei Qual a sua bebida favorita? Não sei, água, sei lá Bebida que você não gosta? Bebida alcoólica O que você menos gosta em você? O que eu menos gosto em mim é... Não sei Sei lá, o que eu não gosto em mim, se for físico, fisicamente eu não gosto do tamanho do meu pé Mas agora se for de qualidade ou defeito, eu não sei, talvez um pouco de... Não que eu seja bagunceiro, às vezes eu coloco uma coisa fora do lugar e não tiro É, é só um pouquinho mais fácil, tudo bem Qual o seu pior defeito? Isso já recorresumido em tudo isso que eu disse agora O que é mais importante pra você em uma pessoa? Acho que amizade verdadeira ou ser uma pessoa sincera Qual o tipo de filme você mais gosta? De ficção, sentido, aventura, ação eu gosto um pouco Comédia eu já não gosto tanto, sei lá, depende muito, eu sou um pouco crítica pra comédia Qual a sua estação do ano preferida? Eu gosto da primavera, porque foi a época que eu nasci também, né? Quantos irmãos você tem? Dois Que esporte você pratica? Nenhum, dormir, se dormir se encaixar no esporte é isso que eu pratico Qual o seu time? Não sei, isso é relativo, porque depende Se for time de futebol é Palmeiras, mas eu não torço muito Eu só, só pra dizer que você tem um time, sabe? Agora, tem muitas outras times, mas isso fica pra depois Doce ou salgado? Doce, óbvio, porque doce é vida, cara Doce, doce, doce Qual animal você mais gosta e qual menos gosta? Eu gosto de gatos, eu acho que ninguém percebeu isso ainda O que eu gosto seria insetos Os insetos estranhos Ou aracnídeos Ou brustassos Tudo que for troco de... Praticamente Que tipo de música você mais gosta e qual menos gosta? O que eu mais gosto? Pop, rock, rock Indie Que eu tô começando a escutar O que eu menos gosto é sertanejo, universitário Funk, axé Nada contra Nada contra, mas não é noite Qual a sua cor preferida? Eu não tenho uma cor preferida Eu gosto de várias cores Eu só não gosto de cores florescentes E a blusa tá lá na esquina, assim A pessoa tá avisando, tá chegando Uma frase Que a força esteja com você Então foi isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Foi uma tag um pouco rápida Mas espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais de mim Eu sou uma pessoa legal Brincadeira Não, eu sou legal assim Mas, então Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau